Muito obrigado. E agora, nós vamos premiar os finalistas na categoria Empresa. Então, eu gostaria de chamar ao palco o Diretor-Geral de Graduação da ESPM São Paulo para a entrega do Prêmio Renato Castelo Branco de Responsabilidade Socioambiental na Propaganda, o professor Luiz Fernando Dabu Garcia. Muito bom. É o seguinte, eu gostaria de pedir ao Luiz Fernando, Roberto, você é presidente do Júri, que tremenda responsabilidade com esse prêmio. Então, eu gostaria de convidar vocês para falar um pouco sobre essa experiência. Eu gostaria só de citar o discurso mais curto da história, que tem que ser contado em espanhol, essa história. O sujeito estava sendo homenageado, ele se levantou e disse me sinto muito emocionado. Aí sentou e falou muito emocionado, me sinto. Vamos, acho que, vamos prosseguir com a cerimônia. Ai, que rico. Então, a mim me encanta o espanhol. Em que outro idioma você começa o dia com huevos revueltos? Revueltos como minha vida. Chamo ao palco os representantes... Ah, ok. Não, não chamam ao palco. Chamo ao palco... Aqueles que vão nos contar quem... Olha, os prêmios estão agora sendo entregues em ordem alfabética. Está certo? Então, este primeiro que vai ser... Isso não quer dizer primeiro, segundo, terceiro. É simplesmente a ordem alfabética. Então, a primeira premiação da noite na categoria Empresas. Por favor. Apesar da vontade de falar The Winner Is, eu resisto. Na categoria Empresas, então, o primeiro da noite. Campanha Drunk Valet. Anunciante Bar Aurora. Agência All Given Matter. Aplausos Não, 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 não. A gente vai com uma geração do melhor. Vai com alguém? Eu não quero que ele vá. Não, eu não quero que ele pegue o meu carro desse jeito. Pelo amor de Deus. Não, 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 não. Vai sair todo o meu carro, velho. Eu convido para vir ao palco os representantes da agência e anunciante, música maestro. Vamos posar para a foto. Muito bom. E agora convido os vencedores a fazer uso do microfone. Boa noite. Queria agradecer ao nosso cliente que prova, ajuda a gente a provar que para falar de um tema tão difícil não precisa ser chato. Que dá para abordar temas difíceis também com humor. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora eu gostaria de chamar para a entrega do segundo premiado de hoje, o vice-presidente de operações da ESPM. Para entregar o segundo prêmio Renato Castelo Branco de responsabilidade socioambiental na propaganda, Irã Castelo Branco. Obrigado. Muito obrigado. E agora vamos ver quem é o vencedor. Campanha, eu sou catador, anunciante Atitude Brasil, agência Léo Burnetti. Eu sou o Tião Santos, eu sou catador. Sou o Milton Nascimento, eu sou catador. Eu sou Marina Persson, eu sou catadora. Sou Marília Pera, sou catadora. Sou Chico Buarque, sou catador. Eu sou Didi Wagner, eu sou catadora. O lixo está se tornando um problema cada dia mais sério. Juntos, vamos limpar o Brasil. Tão importante quanto o lixo que vamos retirar, é a consciência do lixo que não devemos jogar. E eu quero chamar ao palco os representantes da agência e o anunciante, por favor, para vir receber o prêmio. Música Música Amém. Amém. Muito obrigado e eu gostaria agora de convidar os vencedores a fazer uso do microfone. Bem, eu gostaria de agradecer, evidentemente, ao cliente por ter nos ajudado a fazer esse trabalho, nos dar essa causa e eu quero fazer um agradecimento especial ao Javier Talavera e à Rita Corrade pelo talento deles e à Laurinha e à Bel pelo esforço que deram a essa campanha. Obrigado. Muito obrigado. E agora nós vamos para o terceiro prêmio da noite. Eu gostaria de convidar ele, que é vice-presidente corporativo da ESPM, para a entrega do terceiro prêmio Renato Castelo Branco de Responsabilidade Socioambiental na Propaganda. O seu carinho para receber é Manuel Públio Dias. Muito bom. E vamos agora saber quem é o terceiro premiado da noite. A campanha vencedora, o terceiro premiado da noite, na categoria Empresas, é a campanha O Mundo Muda, o anunciante Banco Itaú e a Agência África. Vamos conhecer. O mundo mudou. Envelhecer mudou. Os homens de negócios mudaram. Jogar futebol mudou. As potências mundiais mudaram. O papel da mulher mudou. E o dos homens também. As prioridades mudaram. O mundo muda. E o Itaú muda com você, para ficar mais próximo de você. Itaú. Feito para você. Parabéns. E eu convido agora, eu, a banda e vocês, para receber os representantes da agência e o anunciante. Podem vir e fazer a foto aqui no meio. E o Itaú mudou. Muito obrigado. E eu agora convido os vencedores a fazer uso do microfone. Parabéns. Bom, em nome do Itaú e da África, agradeço por todos terem votado na nossa campanha Mudanças do Itaú. E parabenizo a SPM por esse incrível prêmio, que reconhece grandes causas. É isso aí. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora, para entregar o quarto prêmio desta noite, eu quero convidar o professor Ismael Rocha Jr. E agora vocês vão anunciar qual é o quarto premiado desta noite. Quarto premiado, campanha Os Bons São a Maioria. Anunciante Coca-Cola, agência Ogvimater. Vamos. A música das Música I'm free to be whatever I Whatever I choose And I'll sing the blues if I want I'm free To sing whatever I Whatever I like If it's strong, we're right, it's all right Música Um beijo E eu convido eu, a banda e vocês, chamamos os representantes da agência e os anunciantes, por favor, para subir ao palco, para receber o seu prêmio. Música Música Muito obrigado, foram ótimos. Agora eu convido vocês a usar o microfone para fazer seu agradecimento. Bom, o Márcio Moreira falou para a gente falar a verdade. Essa campanha não é nossa, essa campanha é da Santo, de Buenos Aires, mas a gente adaptou super bem, vai. Música E a outra verdade é que eu preciso de voto para o Caboré, por favor, votem em mim. Objetivo e direto. Muito bom. Queremos Coca-Cola. Ok. Muito obrigado. E agora, meus queridos e minhas queridas, tragam a Coca-Cola para o pessoal. Queridos e queridas, o quinto prêmio empresa, eu gostaria de convidar agora, eu, a banda e vocês, para receber aqui, ele que vai nos ajudar a entregar o prêmio para os vencedores, o diretor alumni da ESPM, Eduardo Mesquita. Olá, Eduardo. Olá, Eduardo. Olá, Eduardo. Categoria Empresas. Categoria Empresas, quinto prêmio, campanha, quem ama a natureza, ama a si mesmo, anunciante, Ford, agência JWT. Se não é um comercial, é uma peça impressa, certo? Então, vou convidar todos agora a olhar. Isso. Quem ajuda a natureza, ajuda a si mesmo. Parabéns. E agora, eu, vocês e a nossa banda, vamos chamar os representantes da agência e os anunciantes para vir aqui ao palco, tirar uma foto, receber o prêmio bem aqui no meio. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Amém. Muitíssimo obrigado e agora vocês podem fazer o seu agradecimento. Boa noite. Bom, agradecer a Ford, que infelizmente não pôde estar presente. Agradecer ao cliente por acreditar na nossa ideia, por ter aprovado a nossa ideia. E em nome da Ford e da JWT, agradecer a toda a organização do evento por ter escolhido a nossa peça. Obrigada. Valeu, muito obrigado.